União, fraternidade e esperança movem a missão de fé. As folhas de papel vão narrar ensinamentos, momentos de provações e a conquista de milagres. Tudo de forma especial, com o esforço das próprias mãos. Olha, hoje é um motivo de muita alegria nós estarmos nesse evento, onde várias denominações aqui representadas estão nesse evento tão memorável que é a Bíblia Manuscrita. Estamos alegres, felizes, por mais um avanço. Cada versículo ganha caligrafias únicas. São quase 1.200 capítulos, em 66 livros. Além de campos, várias capitais e cidades do país lançaram a iniciativa de forma simultânea. As boas novas estarão ao alcance de todos os públicos. Para nós divulgarmos a Palavra de Deus, para exaltarmos a Palavra de Deus, né? E porque a Palavra de Deus é vida, né? A Palavra de Deus, ela traz vida e vida com abundância. Durante os próximos 90 dias, a Bíblia Manuscrita terá as páginas confeccionadas em templos religiosos, praças e espaços públicos. A ação da Unigreja se é pioneira. A estimativa é que 30 mil voluntários se mobilizem para a cópia do Livro Sagrado. Depois das técnicas rudimentares envolvendo o papiro e o pergaminho, as escrituras chegaram aos dias atuais justamente pelo esforço dos copistas. Muitos eram anônimos e tinham vidas humildes. A passagem de séculos inteiros não é capaz de apagar a fonte de sabedoria. A forma que nós estamos fazendo o evento é, de fato, uma forma mais simples, pra que chegue de forma simples até a pessoa. Até porque Deus é tão simples. Deus é grande, Deus é Pai, mas Deus está presente na vida de cada um de nós nos momentos mais difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldades. A partir da conclusão da cópia, a obra será encadernada e exposta no Templo de Salomão. A edição tem o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil. A cada palavra e frases concluídas, se renova o sentimento de paz. A alternativa é a palavra de Deus, é Bíblia Sagrada e é realmente fazendo eventos desses fora do púlpito e publicamente, para que todos vejam que o Senhor está voltando e precisa realmente de cada um ser ferramenta dele aqui na Terra.